Piauí e Náutico entraram no estádio Albertão para fecharem a terceira rodada do Grupo C da Copa do Nordeste. O Piauí Esporte Clube precisava vencer para conquistar a liderança do Grupo C. Mas não foi isso que aconteceu. O Piauí não conseguiu demonstrar dentro de campo um bom futebol. Então a equipe do Náutico foi para dentro do jogo e mostrou que estava mais à vontade do que o Piauí Esporte Clube e dando mais trabalho ao goleiro David. Sem o Piauí esboçar nenhum tipo de reação, o time do Náutico partiu para o ataque. E numa bela jogada aos 29 minutos, Patrick Vieira bate fazendo um golaço para a equipe do Náutico, 1 a 0. O técnico Marcão fez algumas modificações dentro de campo. O Piauí até que começou a jogar, mas não conseguia finalizar suas jogadas. Então a equipe do Náutico vai para o ataque e Jefferson Renan, que acabaram de entrar, faz o gol da vitória para a equipe do Náutico, que agora passa a ser um dos líderes do Grupo C. Com o placar final de 2 a 0 para a equipe do Náutico, o técnico Marcão lamenta a ausência de seus jogadores considerados titulares, que mais frequentam o departamento médico do que dentro de campo. Agora tem uma partida difícil contra o mesmo Náutico lá em Pernambuco. E o Marcão espera contar com seus jogadores titulares. Tem esses dias aí para trabalhar, para recuperar jogadores que estão no DM. E ter a condição, que falam jogadores recuperados, para que a gente possa trabalhar, possa preparar bem a equipe nesses dias. Para chegar lá contra o Náutico, a gente sabe que é difícil lá dentro, mas temos amplas possibilidades, com todos os jogadores inteiros, jogadores da posição que a gente possa trabalhar, que a gente possa ter à disposição, a gente pode surpreender lá dentro. Do lado do Náutico, o jogador Felipe avalia a sua equipe de forma positiva, mas respeita o comportamento do Piauí dentro de campo. No futebol, hoje em dia, não existe compromisso fácil. A gente pode tornar o jogo menos complicado, dependendo da forma como a gente encara o adversário e atui. Na minha opinião, respeitamos muito a equipe do Piauí, por isso criamos condições de vencer o jogo e depois, até no segundo tempo, abrir uma vantagem boa que nos deu uma condição dentro de jogo melhor ainda que tínhamos no primeiro tempo.